Rio de Janeiro, ao vivo, a Justiça Federal decidiu soltar o filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, preso após ser alvo da operação Smoke Free. Preso no dia 24 de novembro, o filho do ex-governador Sérgio Cabral está então no batalhão prisional da Polícia Militar. Matheus Coelzer, conosco de volta. Como deve decorrer o processo então a partir de agora, hein? Olha Adriana, a Polícia Federal diz que vai continuar investigando mesmo com essa decisão da Justiça em soltá-lo, embora ele ainda esteja no presídio em Niterói, mesmo presídio onde está o pai dele, o ex-governador Sérgio Cabral. A gente volta a trazer e detalhar toda essa operação que a gente falou aqui no Jornal da Manhã, a operação Smoke Free, onde, segundo a Polícia Federal, o filho do ex-governador Sérgio Cabral comandava essa quadrilha vendendo cigarros não só no Brasil, mas também no exterior, aqui no Brasil, em diversas regiões, na região dominada pela milícia e também pelo tráfico de drogas, ou seja, Zona Oeste, Zona Norte e Baixada Fluminense. Ele se apresentou um dia depois na sede da superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. Naquele dia, Sérgio Cabral acabou passando mal, teve que ser atendido na enfermaria do presídio lá em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da Polícia Federal, José Cabral teria, na propina, desviado cerca de 2 bilhões de reais, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Há o envolvimento também de um agente da Polícia Federal e de 12 outras pessoas que ainda seguem sendo investigadas. E só complementando a informação, aqui no Rio de Janeiro, um assunto que veio à tona é sobre a soltura do ex-governador Sérgio Cabral, que teve diversos crimes aliados e colocados a seu nome, principalmente nos desdobramentos da Operação Lava Jato, onde foi colocado à prova também o teor da investigação do ex-juiz Sérgio Moro, se seria a competência dele ou não investigar o caso. E agora o Supremo Tribunal Federal também vem discutindo sobre a soltura do ex-governador Sérgio Cabral, que teve uma pena superior a 400 anos de reclusão. Portanto, esse é o detalhamento em relação ao ex-governador Sérgio Cabral. E agora também a soltura do filho dele, José Cabral, que também responde a outros crimes correlacionados também na Operação Smoke Free, que tentou combater a venda ilegal de cigarros contrabandeados. Adriana? Um monte de acusações graves, uma família provavelmente unida pelo crime. A gente segue acompanhando. Valeu. Matheus Coelzer, até mais tarde. Obrigado.